A aposta era, se a gente conseguisse que os caras certos, das faculdades certas, usassem as roupas e fossem embaixadores das roupas, isso ia fazer com que outras pessoas quisessem copiá-los. Era como um influenciador de marketing da era pré-digital. Como gerente da Ebercrombie, eles te ensinam bem cedo sobre recrutamento. Você tem que recrutar, mas não tem só que recrutar. Você tem que recrutar gente bonita. E é assim que parecem as pessoas bonitas. Literalmente, tínhamos um livro. Ter o look da Ebercrombie é uma parte tremendamente importante da experiência como um todo das lojas Ebercrombie & Fitch. Os funcionários da nossa loja são uma inspiração para os clientes. São permitidos os estilos de cabelo bem penteados, bonitos, naturais e clássicos. Dreadlocks não são permitidos para homens e mulheres. Correntes de ouro não são permitidas para homens. As mulheres podem usar um colar de prata fino, pequeno e delicado. Representantes da grife têm que usar roupa íntima adequada o tempo todo. O clássico, natural, americano. O look Ebercrombie & Fitch. Nenhuma outra marca de shopping chegou ao extremo que a Ebercrombie atingiu, de microgerenciar todo o visual da própria loja até o da pessoa que estava limpando o depósito. Tá boa. Obrigado.